Por quanto tempo um time se prepara para uma final? Não tem fórmula, se tivesse era fácil, todo mundo era campeão. Uma vida inteira de treino, de luta e de experiências para chegar àqueles 90 minutos. Quero ganhar tudo que eu disputo, eu quero ser campeão, eu quero ser lembrado de alguma forma, né? Lembrado que eu fui um vencedor, né? Só existe uma preocupação, é a formação do time. Ainda tem muita coisa depois desses 90 minutos. Uma final não é o final.